Será inaugurada amanhã aqui em Brasília a Casa da Mulher Brasileira, um espaço físico que reúne os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. É a segunda unidade aberta no país. A primeira foi entregue em fevereiro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todos os detalhes foram pensados para atender com maior atenção e cuidado as mulheres que sofrem violência. Na recepção é feita a triagem e o encaminhamento para os serviços especializados. Do outro lado, funciona a delegacia da mulher, onde a vítima pode fazer a denúncia e até reconhecer o agressor, sem ter a identidade revelada. Duas celas estão disponíveis para os casos de presos em flagrante. Aqui, o Poder Judiciário também estará presente. O tempo que a mulher tem para ir na delegacia, espera duas horas para ser atendida, depois vai na defensoria, depois vai no juizado, vai no centro, vai no hospital, ela vai gastar aí vários dias, vários passes de ônibus. Então, ela vai estar todos os serviços no mesmo local. Nessa perspectiva, se agiliza. A outra coisa é que vai estar no mesmo espaço físico todos os profissionais. Então, é muito mais fácil você ligar de um ramal, você sair de uma sala e ir para outra, você efetivamente fazer um atendimento humanizado e qualificado. E é essa a perspectiva que a Casa da Mulher Brasileira traz. A segunda unidade da Casa da Mulher Brasileira teve investimento do governo federal de quase 8 milhões de reais. O terreno foi doado pela União. A mulher que precisar de abrigo para se afastar do agressor poderá ficar alojada aqui com os filhos por até 48 horas, enquanto aguarda a decisão da Justiça sobre as medidas protetivas. Há uma central de alojamento provisório e a ideia é essa mesmo, que seja de, no máximo, 48 horas. Por quê? Porque essas mulheres terão que ser encaminhadas a algum tipo de abrigamento adequado, seja junto com suas famílias, seja no sistema da assistência social, seja quando há risco de morte na Casa Abrigo, que é um equipamento que faz parte da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Na Casa da Mulher, é possível alojar até 10 mulheres e 3 crianças. Ela vai funcionar 24 horas por dia e será oferecido transporte para situações em que a vítima de violência necessite de serviços fora da unidade, como exames com o médico legista, por exemplo. A primeira unidade da Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada em fevereiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até agora, 2.500 mulheres foram atendidas lá. A ideia é que todas as unidades da federação contem com o atendimento integrado. O programa e a Casa da Mulher Brasileira, ela significa uma política de Estado. Acho que ela está aqui, todas as instituições do Estado brasileiro, que é o executivo aqui no GDF, o executivo que é o GDF, a União, nós temos aqui o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, então é o Estado brasileiro que está implementando essa política. Nesse sentido, nós acreditamos que ela é uma política, não de governo, mas é uma política de Estado. E é por isso que eu acho que ela tem uma perspectiva tão grandiosa e valiosa para as mulheres brasileiras.